Continua sendo procurado pela polícia um homem suspeito de ter cometido um homicídio em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Segundo a polícia, o suspeito ofereceu cerveja para as pessoas e depois sacou a faca para golpear a vítima. Ué, o que é isso, Fantônio? Chegou pagando para todo mundo cerveja e aí agrediu? O que é isso, Fantônio? Que cerveja ali, de repente ele sacou uma faca tipo peixeira que tinha na cintura e golpeou a vítima, mesmo sendo socorrido às pressas até o hospital da cidade. Infelizmente, não houve tempo de salvar a vida por conta da gravidade do ferimento. Em seguida, esse cidadão fugiu. A polícia chegou rapidamente ao local, começou a fazer os levantamentos e o que foi apurado até agora, Nicomédi, quer dizer que não havia nenhuma indisposição entre o suspeito e a vítima por se tratar de pessoas de bom comportamento, mas não havia nenhuma motivação. Aí a polícia vai, aperta mais um pouquinho as informações, então pode ter sido um surto psicótico ou pode ser também uma desavença por uso de substância entorpecente. Então, todos não estamos aqui a dizer que foi, mas essas são as possibilidades de Nicomédi que a polícia tem levantado a respeito dessa situação. E aí vamos colocar o Curió para cantar. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a localizar o cidadão envolvido nesse crime, para que ele possa ser levado à delegacia e explicar melhor essa situação e também ser colocado, se ele precisar de um atendimento, um tratamento, ser encaminhado. De alguma forma, ele é uma pessoa que representa um risco, porque agredir uma pessoa, provocar a morte de uma pessoa sem um motivo circunstanciado, Nicomédi, 181, o Curió vai cantar. E quem sabe ainda, essa semana, nós vamos dar essa notícia aqui, Nicomédi. Sim, Fantônio, vamos acompanhar de perto. E aí, a história do surto psicótico, né, é uma coisa tão ampla, né, que envolve muito mais que um aparato policial, né, envolve um trabalho de saúde pública, saúde da mente, né, porque a pessoa, surto psicótico, pode ser que já tenha um diagnóstico anterior, né, relacionado à psiquiatria, tem que ter um acompanhamento médico, tomar medicação, né, tem que ficar atento com isso aí. É, Fantônio, diz que no século XXI aí, a maior doença que teremos, aliás, as maiores doenças serão relacionadas à mente, a mente humana, Fantônio, ela governa um mundo. Se a nossa mente estiver ruim, misericórdia. Obrigado, tá, meu irmão? Depois você volta aqui.